a vó vai procurar o ângulo recebemos a nossa primeira encomenda de móveis então essas são as nossas próximas encomendas então pessoal ó então a gente tirou o excesso do verniz ou definido assim o Alex vai pintar o mais esse é o resultado então da cômoda bom pessoal estamos aqui aqui fora de novo com a cama ontem a Dai e o Edson nossos amigos trouxeram aqui a cama que é aquela cama que a gente vai pintar a gente vai pintar essa cômoda essa cama aqui tá a cabeceira já coloquei aqui em cima aqui tem essa cômoda aqui que a gente vai pintar também que vai do lado da cama sabe aqui tá já pintada essa aqui que vai fazer parte essa cômoda aqui que a gente já pintou já tá prontinha falta só colocar os puxadores que vai fazer o conjunto com essa cama e mais esse móvel aqui menorzinho então hoje eu vou começar a lixar e pintar essa cama tem uma essa tem uma luzinha aqui atrás tem tomada uma cama bem bem chique então aqui vai ser a gente vai lixar vai pintar de branco isso aqui também vai lixar e vai pintar de branco para combinar com a cômoda e vamos começar a fazer isso hoje eu vou começar tirando esses puxadores vou tirar os puxadores e aí depois a mãe já lixa esse móvel aqui e aí e aí e aí e aí eu posso Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. A cabeceira da mesa já deu boa, já lixei, a nova pintura já vai aderir, sabe? Agora eu vou limpar e aí já vai, essa peça já tá pronta pra pintura. Vou lixar primeiro todas as peças, deixar tudo prontinho pra pintura. Então eu vou começar a lixar, agora eu vou começar a lixar esse aqui, deixar ele prontinho também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. porque a lixadeira não alcança, então vou lixar com a mão, dá só uma lixadinha aqui e já vai estar pronto esse móvel também. Chegou minha ajudante aqui, ela não estava me ajudando por enquanto porque ela está gravando outro vídeo lá dentro, então já estou adiantando aqui, mas já já ela vai me ajudar. Já, já estou pronta, já cheguei, terminei de gravar um vídeo lá para vocês e trouxe melancia. Música Pessoal, chegou aqui os puxadores maiores, que a gente comprou os maiores, né? Mas, tinha que ser um pouquinho menor e não tem a medida exata que a gente precisa. Então, o que o Alex fez? Ele usou a furadeira para alargar um pouquinho, né? Ele alargou o buraco que já tinha, aí agora ele consegue fazer essa jogadinha, sabe? do parafuso, para ele encaixar certinho. E aí vai ficar um vãozinho que a gente vai tampar com aquela nossa massinha, sabe? Vai ficar dois vãozinhos bem pequenininhos, mas é o único jeito que nós encontramos. porque eu já comprei foi esse e esse daqui, né? Que era para usar nessa gaveta e não deu certo. A gente mediu e não tem a medida exata que tem os furinhos aqui. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Ó, tá vendo que ficou um buraquinho maior aqui e outro ali? Então, esses buraquinhos a gente vai isolar agora e aí os puxadores vão ficar assim, ó. Bem bonitinhos, né? Agora aqui na cama, essa cama aqui, ela tá lascada, ó. Não é madeira, tá vendo? É compensado. E aí a gente vai ter que passar uma massinha aqui. Inclusive, eu vou mandar uma foto para a Dai, para ela ver que não é madeira, bem madeira, sabe? É... Sei lá, gente. É um negócio duro aí que não é madeira. Que nem aqueles lá que a gente comprou. E aqui, essa cama, ela tem esse filetinho aqui cinza. É um cinza esbranquiçado. Ele tá mais para branco do que para cinza. Mas, ó, ele tá levantado. Aqui tem um vão enorme. Ela queria que a gente isolasse essa parte. Aí eu tô explicando para ela. Fiz um vídeo, mostrei. Que se eu isolar aqui, na hora que eu levantar a fita, ela vai descolar a tinta das laterais, sabe? Então, vou ver o que ela vai decidir aí. É... Eu falei para ela que a gente tem a... A gente prefere pintar tudo de branco, porque como é um tom bem claro, ó. Se eu pintar tudo de branco, nem vai aparecer. Aí eu dei a opção para ela. Ou eu pinto tudo de branco e fica bonito, tudo igual. Ou eu isolo aqui, mas eu não garanto que a pintura vai ficar boa. Então, eu dei essas duas opções para ela. E vamos ver qual que ela vai escolher. E aqui também, ó, na parte de cima aqui, vocês estão vendo? Tem um vanzão aqui, ó. Cabe a minha unha aqui embaixo, ó. Essa parte também, se eu isolar, na hora de tirar a fita, aquela parte ali embaixo vai ficar toda nesse tom amadeirado escuro. E aí não vai ficar legal. Então, vamos ver agora qual vai ser a decisão dela. E o móvelzinho de cabeceira também está aqui, ó. Já está prontinho. Falta só a gente tirar o pó agora. Vou tirar o pó para nós começarmos a pintar, então. Ó, aí está quase tudo certo agora, né? Uhum. Agora só vai... Agora só... Dá uma papatinha aqui... É só um pouquinho de nada, né? Então, é isso. E aí eu vou começar aqui agora a pintar. Gente, vamos iniciar a pintura aqui. Vamos ver o que que vai dar. É só a gente pegar no pincel que começa a chover. Tu não pegou no pincel, tu pegou no rolinho. Mas é a mesma coisa. Tudo pinta. Tudo pinta. Só tu pinta melhor ali. Olha a do Alex como está pareio bonitinho. Ai, ai, ai. Mas é uma puxa de saco. Pelo amor de Deus. Vocês não sabem o que eu estou passando aqui com a mãe puxando o saco do Alex. Ó, faz bem feitinho aí. Eu estou de olho em você. Ai, ai, ai. Agora eu tenho a fiscal ainda. Tem que estar fiscalizando aqui. Eu sou fiscal de obra. Agora estou de olho em você. Deslapou. Ah, agora está caprichando. É. Agora está ficando bom. É que a primeira camada, ela tem que ser... Não pode passar muito noço. É. Deixa eu mostrar do Alex como está bonita. Que nojo. Deixa eu mostrar do Alex como está bonita. Ai, ai, ai. Olha a pintura do Alex. Agora a Má ficou com ciúme. Olha o dela agora como ficou bonitinho. Tá, chique do último. Essa é só a primeira de mão. Depois a gente vem acertando os defeitinhos, as palhas. A Má, a Má, a Má, a Má. A Má, a Má, a Má. A Má, a Má, a Má, a Má. A Má, a Má, a Má. A Má, a Má, a Má, a Má. Agora a vó vai ficar aqui só para fazer as filmagens, gente. Ela pega nos ângulos secos. Eita. 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 Gente, tivemos que entrar porque começou a pingar. Então a gente entrou aqui para ficar mais fácil. A filmagem vai ficar um pouco mais escura. Eita. 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 Pessoal, primeira de mão dada com sucesso. Mas agora a gente vai entrar. Vamos descansar. Porque, gente, amanhã o dia está cheio. Temos quatro casas, né menino? Isso. E casa grande. Mais quatro. Mais quatro. E a gente tem que descansar para estar inteiro. Já são, que horas são? Oito horas da noite. Oito horas, já? Aham. Ó. Oito horas. Oito e cinco. Então nós vamos entrar, tomar um banho, jantar e descansar um pouquinho. E amanhã a gente volta aqui, então, para mostrar para vocês o resultado final. Ainda tem que lixar. Ai, estou passando com cuidado aqui. Ainda temos que lixar aqui a gaveta e passar mais uma de mão, né? Uhum. Ó, galera. Tem que deixar a massinha secar bem. E daí depois a gente dá uma lixadinha. E aí vem com mais um pouquinho de tinta branca. E finalizamos, então, o nosso trabalho. Por hoje é só. Nos vemos amanhã, então. Pessoal, estamos aqui, ó. No outro dia dando... Essa é a segunda ou a terceira de mão? Essa é a terceira, já acho. A terceira. É a terceira de mão, então. Então, para ficar bem branquinho, ó. Ele está passando aí agora aqui nas bordinhas, ó. Tá vendo? Para deixar tudo bem bonitinho. Depois aqui, ó, onde deu uma borradinha. Daí a gente vai limpar. Aqui a cômoda já está pronta. Então, já dá agora para a gente colocar os puxadores. Nós vamos colocar agora o puxador, então, para ficar 100%. É quando eu só vou dar mais som ou não? É ali, né? Que eu estou vendo que dá. Está dando para ver. Menino, mas que suor é esse? Tem um calor aqui. Mas eu vou ligar o ventilador, então. Espera aí. Tem um calor. Danado. Tchau. 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 Can you take me I will stand out and catch you I'm losing my hunger, my hunger Oh, oh, I'm losing my hunger, my hunger Spread off my wings to fly Cry not to the open sky Oh, oh, I'm losing my hunger, my hunger I'm a wild heart, I'm a break free I'm electric, can you feel my energy? I'm an ocean, can you save me? I'm the silence, can you cry down to me? I feel like a hurricane Going round and round in my veins Yeah, you try this time and time again You can push me out of my lane, my lane Oh, oh, I'm losing my hunger, my hunger Oh, oh, I'm losing my hunger, my hunger Spread off my wings to fly Cry not to the open sky Oh, oh, I'm losing my hunger, my hunger I'm a wild heart, I'm gonna break free I'm a wild heart, I'm gonna break free I'm a wild heart, I'm gonna break free Oh, oh, I'm losing my hunger, my hunger Oh, 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 I'm losing my hunger, my hunger Speed off my wings to fly Bom pessoal, vocês viram aí que o menino finalizou aqui a pintura né, ele pintou aqui também onde faltava, agora a gente vai botar os puxadores Ó, e aqui no meio, onde eu expliquei pra vocês que ia ser difícil, ele tá tentando tirar, ó, não deu certo? Tá saindo Tá saindo? Eu passei o pôs pra amolecer, o removidor lá que tinha, e agora eu tô com esse pincelzinho duro aqui que secou Aham, aí você faz força e ele solta Entendi, e tá ali assim ó gente Gente, eu já venho mostrar o resultado pra vocês, eu queria mostrar o resultado final já nesse vídeo Mas a gente precisa, não depende da gente o resultado final né Eu preciso que a Day arrume tudo bem certinho lá o quarto da Ana pra gente poder mostrar Eu preferia muito mais que tivesse pintado aqui esse meio aqui do que tiver, deixar assim, sabe? Dá muito trabalho, não compensa Olha só a trabalheira que ele tá tendo agora pra limpar Mas é isso gente, quando tiver finalizadinho aqui eu venho mostrar pra vocês, ó Tem que tirar tudo isso daqui que melecou na hora de pintar Por mais que ele tenha usado um pincel bem fininho, mas às vezes a gente meio que balança, treme a mão, e aí acaba estragando, né? Ó, aí de pouquinho em pouquinho vai tirando, ó Nossa, que função, né mãe? Se fosse branquinho já tinha resolvido o problema Bom dia galera, estamos no outro dia, os móveis agora já estão, ó, finalizados Só tem poeirinha, né? Porque ontem deu uma ventania aqui Agora a gente vai colocar os puxadores, ó O Alex já vai começar a colocar os puxadores lá, pra finalizar Aí eu vou mostrar pra vocês o resultado final, como que vai ficar Ó, aqui a cômoda, como a gente tinha mostrado, né? Foi tapado o buraquinho ali E aí agora é só colocar o puxadorzinho ali, tá vendo? Bom pessoal, ó, então esse ficou o resultado da cômoda Ó, esse ficou não Esse é o resultado final da cômoda A gente queria montar, ajudar ela a montar o quarto, tudo pra poder filmar Mas o esposo dela é caminhoneiro, então ele não está na cidade Ele vai ficar fora de três a quatro semanas E aí a gente não tem muito o que fazer Talvez o filho dela vai vir aqui, o Alex vai ajudar Mas a gente não tem um dia certo O que eu posso fazer é num próximo vídeo aí, quando der tempo Quando ela tiver um tempo sobrando, ela mostra, manda uma foto pra mim E a gente mostra como que vai ficar o quarto montado, tá? Aqui está a cabeceira da cama, ó Pintadinha toda de branco também E aqui ficou o móvelzinho de cabeceira, ó Que a gente pintou também pra fazer o conjunto lá, pra combinar E aqui é o restante, né, da cama Que vai, é o pé e as laterais E eu vi que tinha bastante comentário Mas não era branco com amadeirado, não, gente O quarto da menina é branco com cinza E o quarto da Dai, ela encomendou essa cômoda que está aqui na lateral E mais as duas mesinhas de cabeceira Aí ela quer branco com amadeirado em cima, tá? Que é um próximo projeto que a gente vai fazer, então Vai ser branco com amadeirado e com os puxadores dourados E o quarto da Ana, ela escolheu branco com cinza, tá bom? Então, ficou pronto aqui a nossa primeira encomenda A gente vai fazer a entrega essa semana, se tudo der certo E aí, como eu disse, num próximo vídeo a gente mostra pra vocês O resultado final de como o quarto ficou montadinho, tá bom? E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande beijo, fiquem com Deus E até o próximo, eu não consigo nem abrir o olho E vem mais projetos, velho É, vem mais projetos Um beijo, tchau E aí, vem mais projetos E aí, vem mais projetos